No Vale do Aço, um adolescente de 13 anos ficou ferido ao ser arrastado por uma mula por quase meio quilômetro. Isso aconteceu na LMG 760. O Miguel Brás conversa com a gente ao vivo sobre essa ocorrência. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que assistem a nossa programação. Este acidente foi na cidade de Timóteo. De acordo com testemunhas, o adolescente subia na mula quando o animal se assustou. O rapaz então se desequilibrou, caiu e teve uma das pernas presa na cela e acabou sendo arrastado por quase 500 metros. O SAMU e o corpo de bombeiros foram acionados e encontraram o rapaz inconsciente, apresentando fraturas, traumatismo craniano e outros ferimentos. Ele foi encaminhado para o hospital Márcio Cunha, em Patinga, onde permanece internado. Saulo. E aí Obrigado.